Fala galera, aqui é o Balto do canal Balto Apleta, estamos com mais um vídeo de Criançol e eu não sei como que esse lobinho conseguiu me matar dentro da minha base, tá? Eu estava aqui, ó, eu deixei meu personagem aqui e fui ali pegar uma água e quando voltei estava na tela que eu fui morto, então quem estava aí falando quando que o Balto ia morrer, já é a segunda vez que eu morro, tá? A segunda vez que eu morro nesse jogo e o lobinho conseguiu me matar dentro da minha base e está lá me cercando, tá? Então, ó, vamos matar esse bicho feio aqui, ó, para prender, me bateu o seu bicho feio. Ah, rapaz, aí não, aí não, vamos pegar esse aqui para nós. Então galera, eu começo, já fiz alguns baúzinhos a mais aqui, fechei um pouquinho a base, estamos aí no iniciozão, tem uma missão aqui, ó, que eu completei até mesmo sem ver e eu consegui, ó, crio um baú de camponês, tá? Na verdade, criar dois, e olha que eu já criei esses, galera, ó, tem que criar dois baúzinhos desse daqui, ó, vamos criar, vamos criar, eu nem tinha, tá? Visto que tinha missão no jogo, é agora que eu estou vendo, tem que criar dois baús aqui, ó, por enquanto eu não vou pôr eles em lugar nenhum, não, tá? Por enquanto deixa aí, né, beleza, e eu completou aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, mais recompensas aí para nós, tá? Cria um saco de pano, vamos criar, acho que saco de pano é com você e com qual mais aqui, ó, aí corda, né, acho que tem um corda aqui, ó, tem um corda aqui em cima, vamos criar, ó, um saco de pano aí, ó, beleza, hein, beleza, e eu fiz até mais saco de pano aqui, ó, deixa o saco de pano aí, bacana, aqui ó, os prêmios já estão vindo aqui para mim, ó, beleza, então aqui, ó, Ah, mas é mais coisinha, ó, crie uma tocha, deixa eu ver, a tocha é fácil aqui, ó, a tocha aqui é fácil, tocha aqui também é fácil de criar, é você e qual mais? Ah, tá, acorda, vamos criar aqui, vamos fazer uma tocha, ó, por enquanto, ó, por enquanto tá fácil, hein, por enquanto tá fácil, vamos deixar esses itens, pode deixar aí? Cadê? Ah, aqui nem cabe mais coxa, o que eu acho estranho é que eu vou abrir um baú, ele abre outro, ele é muito doidão, ele é muito doidão, então, ó, mais prêmio, depois eu continuo criando esse daqui, ó, tem missões aí pra gente tá completando e ganhando, tá, vou pôr você aqui, e galera, eu liberei aqui, ó, o lobo morto aqui, eu criei aqui o nosso, nosso curral de lobo gigante, né, Eu achei um lobo gigante lá na florestinha, né, numa caixa, e ele tá aqui, e se você veio aí do last day igual eu, que sabe que é um cachorro com amigo de verdade que pode ir com a gente, é quase impossível de conseguir, né, aqui não, aqui foi bem fácil, né, eu cheguei aqui no level, ah, não lembro qual, level 11, eu acho, né, e criei esse, esse, matei essa bancada aqui, ó, dos lobos gigantes, né, e o lobo baixei na florestinha 1, e coloquei aqui, né, Ele só precisou ali de criar, ele já tava com comida já, aqui, ó, eu tenho aqui comida aqui, ó, eu tenho comida aqui pra 8 dias, eu não lembro, acho que era 9 ou 10 dias que tava aqui, e eu nem precisei colocar comida, né, a gente pode colocar comida ali embaixo, e aqui tá o nosso lobo, né, só que ele tem 16 mordidas, e a mordida aqui, ela precisa aqui de alguns minutos, aqui, ó, falta 39 minutos pra eu conseguir mais uma mordida, né, então, o difícil dele, não é o difícil, né, O lado negativo dele é que ele tem, assim, comparado, tá, eu tô acostumado com o Last Day que eles tem 60 mordidas, você só entra na sua base e ele já enche essas 60 mordidas de novo, né, aqui é 15, 16, né, e precisa encher, acredito aí que a gente tem, é, levels diferentes de lobo, né, talvez isso aqui seja mais, né, mas eu achei muito bacana ser mais fácil a gente conseguir o lobo que vai com a gente, tá, então, o lobo tá aí com a gente, a gente tem várias evoluções aqui, ó, tem, é, leves aqui que a gente pode, é, É, do, dos cachorros, né, vai ter cachorros aí diferentes, tá, esse aqui é o primeirinho que eu peguei, e eu achei ele da hora, ó, e ele já pode ir com a gente, achei isso aí muito bom, eu criei aqui o estábulo do, do, dos cavalos aqui, ó, mas eu preciso pôr itens aqui, que eu não tenho, né, mas tá aí, ó, já começamos a criar, então, vamos, vamos aqui pra uma florechinha, só pra gente tá usando este lobinho aí, que eu achei sensacional, lembrando, tá, Deixe seu like, compartilha com o amigo, se inscreva se for novo, se você não conhece este jogo, tem link de download na descrição do vídeo aí, tá, pra você tá curtindo ele, é um jogo aí bem bacana, vamos aqui pra uma florechinha 1, pegar umas madeirinhas aqui, eu ainda tô no farm basicão, Joguei pouco também, tá, não tive tempo de jogar muito, então vamos aqui, ó, vamos testar o lobinho aqui, ó, vamos testar o lobinho aqui, ó, a gente já tem um zumbizão, vai vir 2 na minha, né, vai vir 2, e ó, vai lá, ele vai dar uma mordida, ó, eu tô tirando 15, quanto que ele tá tirando ali, ó, ele tá tirando 5, né, então é um lobo fraco, mas eu achei muito sensacional a gente já poder levar ele, né, e se eu, aqui ó, se eu queria criar mochila, aqui já aparece ele, E aparece ali que ele tem as 12 mordidas ainda, né, achei isso aí muito incrível, tá, muito incrível mesmo, já vamos pegar, é, isso daqui, vamos pegar as arvorezinhas, eu tô com um item de cura aqui, ó, que vai ser a primeira vez que eu vou usar ele, que eu fiz ele, é o quê? É o alho poró frito, né, ó, e aí a gente já vai fazer aí, a gente tá conseguindo os negocinhos, então vamos farmar aqui, ó, e vamos matar os camarada, tá, pegar uns itens aí pra nós, pra gente ficar de boa, pra gente ficar tranquilo, Relaxado, então, o momento é que eu tô farmando dessa forma, tá, como eu não estou fraco ainda no jogo, você tá colocando alto pra ele pegar isso, como eu estou fraco no jogo, a gente vai estar pegando itens aí, é, aos poucos, né, tô com pouco armo, pouca comida, então, eu vou sair o dano volta assim no mapa, recolhendo tudo que eu posso recolher, mata alguns zumbis, quando vem zumbi muito forte, eu não mato, quando meu item de encher energia ali, cabe, eu não mato, aqui ó, Olha lá, olha lá, mata ele aí, beleza, beleza, mesmo a mude dele sendo fraca aí, né, ele já ajuda demais, lembrando que é o primeiro lobinho que eu pego, né, acredita que deve ter lobos aí mais fortes com outras habilidades, mas achei sensacional, ó, já tá vindo mais um aqui no meio, vai lá, vai lá lobo, vai lá lobo, deixa eles baterem no seu dono não, deixa bater no seu dono não, vamos continuar detonando aqui, ó, vamos quebrar, vamos quebrar, Esse aqui que tiver um dos bichinhos fracos aqui, ó, esse aqui é fácil, né, esse aqui é fácil de matar, ó, a gente já vai matar, também pra evoluir um level aí, né, estou aí no level 13, né, quero evoluir o level 15 aqui, ó, pra gente liberar aí novas bancadas pra gente tá fazendo, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, ó, 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 muito. Na vida, vai enchendo aí. Enche aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou dar porra. Já vou ter que ligar aqui pra encher. Aqui, ó. De novo, porque ele vai me bater ali. Beleza, beleza. Ih, rapaz. O outro ele já me viu. Chega, chega pra cá. Chega pra cá. Ih, quebrou minha ferramenta ali também. Deixa eu fazer mais uma aqui, ó. Quantas mordidas que tal? Falta quatro mordidas ali pra ele não me ajudar mais. Vamos ver o que tem aqui nesse saco aí. Vai, catuca esse saco aí. Catuca esse saco aí. Ó, vamos por enquanto. Eu vou deixar você pra cá. Ah, você vem pra cá. Ah, achei que tinha mais bichinho atrás de mim, hein. Mas não tem. Por enquanto fica assim. Deixa eu ver esses zumbis como que estão aqui, ó. Esses monstros. Ih, outro amaldiçoado, hein. Outro amaldiçoado. Pior que o outro lá vai vir junto. Vou chamar só a atenção desse daqui, ó. Vai lá, louco. Vai lá, louco. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Ah, não. Não, mas dois? Dois? Dois é sacanagem, hein. Dois é sacanagem. Ó, o animal de estimação subiu de level. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos encher minha vida aqui, por enquanto. Aqui, ó. Animal de estimação subiu de level. Agora ele dá 17 mordidas. Era 16. Então, muito bom, tá? Então, eles também sobem de level aí e dá mais mordidas. Achei sensacional esse zumbi, velho. Sério mesmo, né? Deixa eu ver quem que é esse daqui, ó. Esse aqui é do leproso. Vem cá, ó. Vamos lá, vamos lá. Agora ele caçou, né? Ele caçou. Ele não me ajuda mais. Ó, esse aqui é outro lobo. Vou chamar a atenção dele aqui, ó. Senão eu vou morrer. Cara, eu tô no fim da vida aqui também, né? Tô no fim da vida. Eu vou ter que usar isso daqui, ó. Pra encher minha vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse lootzinho aqui. Vamos pegar esse lootzinho. Eeeh. Ó, mais um livrozinho aqui. Mais uma habilidade aí pra nós. Aumenta o dano em um, tá? Eu quero isso daqui, ó. Eu vou remover. Ah, não. Preciso desse negocinho pra remover. Beleza. A minha base eu tenho. Depois eu pego lá, tá? Ó, mais um item que eu te cura. Que eu vou deixar aqui. Aqui eu preciso, hein? Deixa eu fazer mais um porrete desse aqui também, ó. E colocar num lugar. Porque ele ali já tá, já tá mal. Ó, já tem mais um me atacando aqui, ó. Beleza. Ah, vou colocar isso aqui, ó. Só pra me pegar mais itens aqui, ó. Beleza. Vou jogar aqui, né? E vamos pegar mais árvores aí, ó. Vamos pegar mais itens que eu consigo. Sem matar muitos zumbis aí, ó. Sem zumbis encher o saco. Pra gente levar bastante coisa aí pra casa, hein. Ó, galera. Limpei aqui tudo que deu pra limpar. Estamos indo embora aqui. Dessa forma, com esses itens aqui. Vamos lá pra minha base. Quer colocar o lobo na casinha lá. Pra ele dar uma descansada. Evoluir nossas mordidas de novo. Então chegando aqui na nossa basezinha. Vamos ver aqui, ó. Cadê, cadê? Então aqui embaixo aparece a opção colocar pro curral. Coloca pro curral e aparece ali embaixo, ó. 39 minutos e 20 segundos pra ele ganhar mais uma mordida. Ganhar mais uma mordida. Então aqui vai ser basicamente umas 11 a 12 horas. 11 horas e meia pra ele evoluir as mordidas de novo, né. Mas eu achei muito sensacional isso aqui, ó. Muito da hora. Uma ajuda boa. Tem que falar que ele evolui. Deve ter vários tipos de lobo aí com habilidades diferentes. Sensacional. Deixem nos comentários o que você achou. Então, galera. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu sou o Balto. E vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.